Oi amigas, tudo bom? Então, no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que mudou e está mudando completamente a minha vida, o meu pensamento, tudo. Está envolvendo tudo, tanto vida pessoal quanto vida profissional. Então, hoje eu vim falar um pouco sobre isso com vocês, que é sobre o workshop das meninas do Efeito Orna. Então, gente, eu não acompanhava muito as meninas, eu já tinha ouvido falar do blog Efeito Orna, das três irmãs, já vi alguns vídeos delas, já tinha visto o blog, conhecido o blog, mas não seguia elas, não... Digamos que eu não... Me interessava muito, assim, a princípio, quando eu comecei a conhecer elas, não me interessava muito o conteúdo delas e tal, eu achava que não tinha muito a ver comigo. Me enganei completamente. E aí, dos dias pra cá, dos tempos pra cá, eu comecei a procurar mais sobre empreendedorismo digital, sobre marketing digital, tudo que, assim, tem a ver com o que eu faço aqui na internet, com o meu trabalho na internet. Procurando sobre isso, eu passei a seguir elas no Instagram ou no YouTube. E aí, gente, quando eu comecei a seguir elas no YouTube, eu comecei a ver um monte de vídeos delas. Um monte. Eu fui vendo um atrás do outro e anotando tudo que eu via, porque passou a me interessar, eu fiquei interessada por aquilo, eu queria consumir todo o conteúdo que elas tinham pra passar. E aí eu vi que ia rolar o workshop do Efeito Orna. Pensa se eu não fiquei louca, né? Aí eu já me inscrevi, já garantei a minha vaga pro workshop, mas pensando, ah, pode ser que isso me ajude, pode ser que não. Eu achava assim. Beleza, aí chegou o dia de fazer as aulas. Gente, eu não tenho o que dizer. Quem me acompanha nos stories, viu tudo que eu falei por lá sobre o workshop, que eu achei, o que eu aprendi e tudo mais, como isso me motivou. As meninas até colocaram os meus stories no perfil do Efeito Orna. E eu fiquei muito, muito feliz que muita gente me viu no perfil deles e vieram me conhecer, me seguir, conversar comigo no direct. E eu fiquei imensamente feliz por isso. E aí eu fiz as três aulas do workshop. Meu Deus! São aulas maravilhosas, são aulas intensas em que você aprende, quanto mais você escuta, quanto mais você anota e aprende, mais você quer, sabe? Mais você quer consumir o conteúdo delas. E é muito bom. A forma com que elas falam é bem dinâmica, te faz entender, te faz compreender tudo. Você para pra refletir. Se eu tô fazendo isso, eu quero que seja assim, eu tô fazendo isso pra acontecer. O que eu tô fazendo de errado? E isso foi o que eu mais gostei. A forma pela qual elas ensinam. Que são formas que você aprende mesmo, que você quer, sabe? Você se interessa, você se prende naquela aula. E aí eu fiz a primeira aula, fiquei louca, muito apaixonada. Eu já tava louca pra fazer as outras aulas. E uma coisa que é o lema delas, que é acreditar, gente. Elas falam muito sobre você acreditar no seu trabalho, acreditar no que você quer, acreditar no seu sonho. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Então, a base de tudo pra algo dar certo na sua vida, não só profissional, mas pessoal também, é acreditar. Então, elas... elas grifam muito isso em todas as aulas, em tudo que elas fazem. que a base é acreditar no que você quer, acreditar nos seus sonhos, no seu potencial. E eu não tinha muito isso, eu não acreditava muito no que eu podia, no... no... que eu era capaz de fazer. Isso foi sempre, eu não acreditar em... E a partir da primeira aula, eu comecei a pensar de outra forma, sabe? A acreditar no blog, acreditar no canal, acreditar no meu trabalho na internet. e comecei a acreditar também que eu tenho uma missão. Eu não entrei nesse mundo da internet, nesse mundo de YouTube, de canal, sabe? De redes sociais, de ser uma influencer à toa. Eu sinto que eu tenho um motivo pelo qual eu tô aqui, não é em vão. Então... A partir da primeira aula, eu comecei a pensar dessa forma, que nada do que eu estou fazendo é à toa. Tô no começo, sabe? Tem o quê? Acho que 4 ou 5 anos que eu tô no... no mundo da internet. E tá crescendo devagar. Eu sei que eu preciso me empenhar mais, eu preciso me esforçar mais, mas tem um motivo pelo qual eu não existia ainda. E sempre... Aconteceu horas e eu não quero mais, vou desistir, não tá dando certo, não vai pra frente. E algo vinha e me dizia, não, continua, persiste, você consegue, acredita no que você pode. Na primeira aula, elas deram várias dicas sobre acreditar, sobre ir atrás, lutar, essas coisas assim. Todo mundo tem que fazer. Elas também falam muito sobre... sobre externalizar. Gente, essa palavra é muito difícil. Mas, que consiste em você contar pra as pessoas, falar pra as pessoas seus sonhos, suas metas, o que você quer, seus projetos. que quanto mais você faz isso, mais as pessoas passam a acreditar no seu potencial, no que aquilo que você quer dá certo, vai dar certo, que você tem certeza que aquilo vai dar certo. Entende? Então, a partir do momento que você começa a contar pras outras pessoas, pode ser também que elas te ajudem a crescer esse projeto, a colocar ele pra frente. Então, falar sobre planos, projetos, sonhos, metas, é muito importante. Muito importante. E eu não fazia isso. Eu guardava tudo pra mim porque eu achava que se eu contasse pros outros, não ia dar certo. E claro, você não vai contar pro seu inimigo, não vai contar pra pessoas que querem o seu mal. Você vai contar pras pessoas que querem o seu bem, que querem te ajudar, sabe? Que se interessam. Então, contem, gente. Contem para o mundo seus planos, seus sonhos, seus projetos. Contem. Elas falaram também sobre branding, sobre posicionamento digital. Você quer passar pras pessoas, sabe? Que você quer mostrar pras pessoas. Falaram sobre a teia do efeito, que é outra coisa incrível. E falaram, como eu disse, sobre posicionamento digital, que é como você e a sua marca se posicionam nas redes sociais, o que é muito importante. Como você conversa com o seu público. As redes sociais, elas são as ferramentas que nós temos hoje pra mostrar o nosso trabalho, a nossa essência, o que a gente veio aqui, o que a gente veio fazer aqui na internet. Aí elas falaram que é importante você estar sempre atualizando essas redes, estar sempre em contato com o seu público. Enfim, nesse pequeno workshop de três, de três aulas, elas mostram muita coisa, elas te fazem abrir os olhos pra muitas coisas. Elas falaram que eu fiquei assim, eu anotei, porque eu achei muito importante, que é não ser de uma pessoa na internet e outra na vida real. Você tem que ser a mesma pessoa em ambas as coisas. Enfim, gente, foram muitos assuntos, muitas coisas e eu não tenho como ficar aqui horas falando sobre tudo. E nem a teia do efeito, que eu achei incrível. Eu não fiz a minha de fato, também não imprimi como elas disseram, eu fiz em listinhas mesmo. E eu pude perceber que falta muita coisa, eu tenho muita coisa pra melhorar, eu tenho muita coisa pra aprimorar, pra aprender. E eu quero muito trazer isso mais pro canal, trazer coisas diferentes e mudar muita coisa. Então eu pude perceber que tem muitos, muitos pontos, assim, que eu nem sabia que eu tinha que mudar, mas que eu preciso urgente mudar e eu estou aqui trabalhando sobre isso. E fazer esse curso também, gente, me ajudou muito. num quesito de empreendedorismo mesmo, porque eu quero que o blog, que o canal, que o Instagram se tornem uma empresa, se tornem um trabalho de fato. E eu estou me esforçando muito pra isso. Tanto que, em breve, vai vir uma novidade pra vocês que tem a ver com... Quem já me segue lá deve ter visto que... Eu dei um spoilerzinho lá no Stories que tem a ver com uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, sempre quis ter. E pra finalizar esse vídeo? Ah, gente, lembrando que assim que teve o workshop, elas abriram as inscrições pro curso, de fato, o curso Efeito Orna, o Squad Efeito Orna. Eu não consegui fazer, infelizmente, por questões financeiras. Eu não consegui fazer o curso, mas eu queria muito, porque eu tenho absoluta certeza que se eu fizesse ele, ele ia mudar completamente a minha vida. Eu ia saber ainda mais como lidar com certas coisas e como mudar muita coisa. Mas, infelizmente, eu não pude fazer o curso e acho que as inscrições já esgotaram. Sério, foram muitas inscrições, foram muito rápido que acabou. E, infelizmente, eu não pude fazer. mas, caso tenha outra oportunidade de vocês fazerem pelo menos um workshop, gente, faça. Você que trabalha com a internet ou que pretende trabalhar com a internet e não só que trabalha com a internet pra vida, porque o que elas ensinam, gente, são realmente ensinamentos pra vida. Não é só pra quem está no mundo digital, pra quem quer começar algo digital. É pra vida. E pra finalizar o vídeo, gente, eu trouxe cinco dicas pra vocês que são muito importantes e que vocês precisam levar pra vida. Primeira, é como eu disse, né, o que elas mais usam, o que elas mais, digamos que ela enfia na sua cabeça, ela abre um buraco e taca lá dentro da sua cabeça, que é acreditar. Vai ser a base de tudo, não só na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar pra você. Então acreditar é o mais importante de tudo. A segunda dica é externalizar. essa palavra é muito difícil. Que sempre que você tiver uma oportunidade, gente, conte pras pessoas sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, suas metas, sobre um negócio que você quer começar, porque aquela pessoa que você pode estar falando, ela pode te apoiar muito e te incentivar muito e também pode te ajudar a colocar esse projeto pra frente. Então, externalize seus sonhos, conte-se pras pessoas, conte-se para o mundo, todo mundo precisa saber dos seus projetos. como eu disse, não vá contar pro seu inimigo, pra aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, tá? Conta-lhe pra pessoas que gostam de você. Terceira dica, pra você que trabalha com internet, saiba se posicionar digitalmente. Como eu disse, as redes sociais são as principais ferramentas que nós temos pra mostrar o nosso trabalho, a nossa essência, passar a credibilidade pras pessoas. Isso, gente, cuida do layout do seu Instagram, do layout do seu blog, da sua imagem, da imagem que você quer que a sua marca passe, das fotos que você posta, dos vídeos que você faz. Então, você tem que ser coerente com tudo isso, pra passar uma credibilidade, passar uma imagem da sua marca, pra pessoa ver alguma coisa e pensar, nossa, aquilo ali lembra da Nubia. Ouviu, a partir do momento que você cria essa identidade visual pro seu trabalho, passa muita credibilidade pras pessoas e elas passam a acreditar no seu trabalho que é algo sério. Quarta dica, gente, faça suas oportunidades. Nesse workshop, elas falam muito sobre isso. Muitas das vezes, a gente espera que as oportunidades venham até nós. E não, gente, vamos passar a mudar isso. A gente ir atrás das oportunidades. Ir atrás das oportunidades. Não esperem que ela bata na sua porta e caia no seu colo porque isso não vai acontecer. Nem na vida profissional, nem na vida de mídias sociais, de internet, nem na vida pessoal. Isso vai acontecer, tá bom, gente? Só pra ficar a dica aí pra vocês. A quinta e última dica a que mudou muita coisa pra mim e que mudou completamente meu pensamento é comece. Apenas comece. Se você tem um sonho, tem um plano, tem um projeto e tá esperando ou não sabe como sair do lugar, o primeiro passo é começar. Comece! Eu disse que foi a dica que fez toda a diferença pra mim. A partir do momento que eu tava parada, estranhada, não sabia por onde começar, o que fazer, eu comecei. Eu pensei, estudei bastante e comecei algo. E aí eu comecei. Então, o primeiro passo, além de acreditar, é começar. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado porque eu tenho conseguido explicar aqui, basicamente, o que foi esse workshop pra mim, o que ele mudou pra mim. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em você pra mim, de se inscrever no canal, de me seguir em todas as redes sociais pra ficar por dentro de tudo, como eu disse, em breve vai vir muitas novidades pra vocês, eu tô muito animada. Então, é isso, comenta aqui embaixo se você já fez esse workshop, se você ficou afim de fazer. Eu vou deixar o link das meninas aqui, de todas as redes sociais delas, pra vocês acompanharem. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!